A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão Nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida de Manuel Flomeno de Miranda É um livro riquíssimo de informações, de horizontes, das conexões mediúnicas dos processos obsessivos, as relações morais que os espíritos mantêm após o desencarne, assim como todos nós e que determinam praticamente essas conexões a saúde espiritual e o quanto o resgate das reuniões mediúnicas torna-se imprescindível, muito importante dentro do campo da educação que a faculdade mediúnica pode proporcionar Hoje vamos estudar o capítulo 23 desta obra, em que o espírito de Manuel Flomeno de Miranda, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, vem nos trazer os informes iniciais Na reunião mediúnica de desobsessão da noite de 22 de dezembro de 2004, no centro espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, uma entidade perversa comunicou-se em deplorável estado de perturbação asseverando a necessidade que sentia de vingar-se de um antigo desafeto O benfeitor espiritual escreveu então a página que se segue E a página tem o título de Sintonia Espiritual Na gloriosa majestade do cosmo, vigem as leis de afinidade, por equivalência de onda vibratória Produzindo a sintonia entre as mentes, os sentimentos e os seres Conforme as faixas em que se destendem as mensagens emitidas por alguma fonte logo se dá o processo de afinidade em ressonância robustecendo as forças no encontro com outras semelhantes Trata-se da sintonia mediante a qual os semelhantes se mesclam enquanto os diferentes teores vibratórios chocam-se e repelem-se Eis aqui então, meu caro ouvinte, a explicação muito simples e direta das conexões que estabelecemos com o bem ou com o mal que apresentam as mesmas propriedades Se tiverem propriedades opostas, elas vão se chocar e vão se repelir Se tiverem propriedades semelhantes, vão se mesclar, vão se unir e estabelecer uma conexão Mas como se dá o mecanismo dessa conexão? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito Do livro Mecanismos da Mediunidade pelo Espírito de André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Células e Peças Com muito mais primor de organização, o cérebro ou cabine de manifestação do Espírito Tanto quanto possamos conhecernos, do ponto de vista da estrutura mental Em nossa presente condição evolutiva, possui nas células e implementos que o servem Aparelhagens correspondentes às peças empregadas em televisão Para emissão e recepção das correntes eletrônicas E exteriorizando as ondas que lhe são características A transportarem consigo estímulos Imagens, vozes, cores, palavras e sinais múltiplos Através de vias aferentes e eferentes Nas faixas de sintonia natural Vias aferentes, meu caro ouvinte São as vias que se encontram E eferentes As que se desviam uma das outras E o mentor continua Toda vibração desencadeada repercute no infinito Até encontrar outra idêntica Na qual se incorpora Eis porque uma emanação de prece Alcança o incomparável amor Da mesma forma Que uma faísca de ira Transforma-se em incêndio devorador Por encontrar equivalente Que lhe aumenta a capacidade destrutiva Quando se esmaga a delicada flor Agride-se a harmonia cósmica E quando se encementa um grão Que germinará Abençoa-se o universo No que diz respeito aos habitantes da Terra Existe uma interdependência espiritual e moral entre todos Os seres com os quais convivem Em decorrência do processo evolutivo De acordo com as faixas vibratórias do pensamento E da emoção em que se detém Então, meu caro ouvinte, não existe espaço no mundo espiritual As conexões se dão ao infinito Das mesmas propriedades Daí a nossa oração A nossa rogativa O nosso pedido Chegar até o seio do Pai Celestial E também as nossas condições Ainda de obras inacabadas que somos Espíritos Em necessidade de evolução Ao estabelecermos a desconexão com as leis divinas Causamos prejuízos para nós mesmos Vegetais e animais Desenvolvem-se com vigor e saúde Quando situados em ambientes de harmonia Quais a natureza em si mesma Ou nos ninhos domésticos Onde o amor vige Ocorrendo o contrário Quando as emanações da mente e da emoção Possuem teor deletério e perverso Nas contingências primárias do processo De crescimento espiritual do ser humano Enquanto predominam as paixões asselvajadas Filhas dos instintos primitivos O intercâmbio psíquico Entre os espíritos e as criaturas Faz-se tão vigoroso Que dificilmente se poderiam separar As ações e os seus reflexos Como decorrência de uns ou de outros O mesmo fenômeno dá-se entre as pessoas Que se unem com unidades idênticas Em sentimentos e aspirações Quando se transferindo para a erraticidade Ao manterem as mesmas características Proporcionam o surgimento de esferas espirituais Da mesma constituição estrutural Então a vida do mundo espiritual É essa consequência espontânea Natural da construção dos hábitos Que estabelecemos Enquanto estamos a caminho como encarnados Nestas últimas Congregam-se aqueles que são semelhantes Passando a influenciar positiva ou negativamente Os grupos humanos que permanecem Na indumentária fisiológica da densidade física Em razão da prevalência de lucidez E parcial liberdade que desfrutam os desencarnados E mandam-se com mais facilidade Aos complexos receptores humanos Em cujos campos magnéticos Detêm as expressões de energia Estorizadas pela mente e pelas emoções Estabelecendo-se automático intercâmbio Mesmo que inconsciente para ambos Ou especialmente para o transeúnte carnal Emitindo mensagens próprias Em ondas específicas Relativas à densidade de energia externada Pelo pensamento humano Os espíritos primários Padecentes de carências diversas São atraídos aos fúlculos De irradiação E nele se instalam Passando a vivenciar as sensações E as emoções dos seus hospedeiros Desse modo gerando Demorados processos de vampirização Então eis aí a explicação Para esse mecanismo delicado Que é o processo da vampirização Que é um tipo de subjugação Em que é necessário que haja receptividade É necessário que encontre A mesma repercussão de interesses Em ambos Tanto encarnado quanto desencarnado Gerando então essa conexão De apropriação De escravização dos sentidos De reflexos dos interesses Sem que essas sensações e emoções Sejam percebidas De quem está realmente partindo Por haver uma simbiose entre ambos Então não há uma condenação Não há aqui um culpado E sim uma escolha em comum Usurpando as forças daqueles A capacidade do desencarnado De não ter se adaptado ao mundo espiritual De ainda desejar viver no mundo espiritual Como se fosse um encarnado Materializando-se através do mecanismo Da ideoplastia grosseira Participam do tempo e do espaço terrestre Em que se encontram Volvendo ao estágio ilusório De viandante carnal Tornando-se comensal Da existência do obscesso Fazem recordar Molúgicos Que carregam a concha Na qual se resguardam Tornam-se a carapaça da vítima Por esta última sustentada E conduzida Sob a injunção dolorosa Do peso de que se constitui Seguem-na por toda parte Integrando-se ao seu contexto Existencial Então é exatamente isso As conexões do mundo espiritual Com os encarnados Nos processos de vampirização Ocorrem constantemente O espírito permanece conectado Invariavelmente Junto aos interesses do encarnado também Que é diferente dos mentores Que não estão a todo tempo À nossa disposição E também os espíritos superiores Que para, por exemplo Fazer o culto do evangelho do lar Nós temos que combinar com eles o horário Para que eles possam também Organizarem-se Das diversas missões que possuem E passar a conviver conosco Também nos horários Que estabelecemos desse combinado É tão expressiva e frequente a ocorrência Porque o estágio moral inferior Predomina entre as criaturas Que encha meio em todo lugar Que dão surgimento a infestações Desagregadoras e de curso demorado Por outro lado À medida que as experiências dignificadoras Alçam o ser A mais elevados níveis De moralidade e de aspirações A sintonia faz-se com entidades felizes Que erguem o psiquismo A campos mais dignificados do pensamento Permitindo-lhe o trânsito Refazente e ditoso Pelas regiões enobrecidas Energias balsâmicas e vigorosas Sustentam-lhe as estruturas do perispírito Tornando-o mais sutil De forma que possa imprimir No corpo somático O bem-estar e o equilíbrio Com decorrência das energias captadas Nesses núcleos bem-fazescos Então, meu caro ouvinte Nós não temos que combater O mal fora de nós Mas o mal que existe em nós Porque é este que estabelece a conexão Com os espíritos necessitados de luz Como nós Então, nós temos que conectar Com os sérios Com aqueles que estão vivenciando o bem E aí o convívio será salutar O psiquismo será feliz Vamos continuar com esse raciocínio Já já no próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 9-8-4-8-6-7-6-3-3 Aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Estamos estudando o capítulo 23 Do livro Reencontro com a Vida Do Espírito Manuel Flamengo de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco O título é Sintonia Espiritual Onde o mentor está estabelecendo O concurso Dos horizontes de entendimento De como nós podemos estabelecer Conexões naturalmente Em função dos nossos interesses Tanto para o bem Quanto para o mal Que ainda existe em nós Então quando estabelecemos Recursos de afinidade Sintonia Dos mesmos interesses Dos propósitos dos espíritos sérios Nós passamos a receber as assistências Mais frequentemente Do plano da luz Trazendo então Esses recursos bem-fazejos De saúde Para o nosso psiquismo Por consequência O espírito libera-se Parcialmente da matéria Ampliando a facilidade Do desdobramento da consciência E experiências admiráveis E a aprendizagens Nessas esferas superiores Sob o direcionamento Dos seus guias espirituais Mesmo que as circunstâncias Reencarnatórias Apresentem-se graves Ou dolorosas O pensamento em clima de bênçãos Sintoniza com as fontes Geradoras do bem Canalizando recursos preciosos Para a sua Vilegiatura humana Então nós podemos Estar passando Por uma situação Muito difícil Desafiadora em nossas vidas Uma grande dor Uma grande decepção Uma situação Em que nos vemos Diante de uma grande prova Mas fortalecidos Por esse psiquismo Nós nos mantemos Com a coragem moral O otimismo A satisfação de viver O sentimento De gratidão a Deus Formam um quadro De harmonia interior Que passa a externar Irragiações geradoras De simpatia Ao mesmo tempo Produzindo sintonias Relevantes Que capacitam Para suportar as provações Com redobrada coragem E não menor emoção De paz A sintonia mental e moral Dá-se nos mais variados Níveis de vibrações Ascendente e descendente Por efeito das cargas orgânicas E dos instintos Predominantes na conduta Os desejos Enfrenes e perturbadores Emitem ondas poderosas Que se expandem Nos campos Constituídos Pelo mesmo teor De energia Em que se debatem Os infelizes Desencarnados Logo alçando-os E atraindo-os Para o convívio emocional As emissões De ondas excêntricas Caracterizadas Pela sensualidade Pelo egoísmo Pela cólera Pelo ciúme Enfim Pelas fraquezas Morais do ser humano São portadoras De vibrações densas De baixa frequência Que irão fundir-se Em campos Constituídos Da mesma Qualidade vibratória No que diz respeito Aos comportamentos Arbitrários E delituosos Ocorre não poucas vezes Que o paciente Desperte Para a necessidade De elevação E busque Deslindar-se Dos atrativos Grosseiros A que se mana No psiquismo Dos espíritos Que o exploram Estes Sentindo-se Despojados Do seu clima Alimentador Agora em outra Vibração Promovem Situações Perturbadoras Elaboram Planos audaciosos Para comprometer A vítima A fim de Continuarem O predomínio Sobre os ideais Novos Em fase De fixação Conservando-a Em submissão Então é assim Meu caro ouvinte Quando nós Nos dispomos A libertação Dessas conexões Ocorre Uma tentativa De reconexão E aí tudo Dificulta-se Em torno de nós Mas não Dentro de nós É o momento De transição grave Que nós temos Que perseverar Para estabelecer A desconexão Completa Com esses propósitos Ciladas Bem urdidas São programadas Enquanto Acicatam Os desejos E intentam Asseurear-se-lhe Novamente Do pensamento Afim de trazê-la De volta Ao estágio Anterior Então tudo Começa No nosso Pensamento É onde nós Mais temos Que vigiar E quando Não conseguem De imediato Cegam-se Pelo ódio E planejam A sua eliminação Tornando-se-lhe Adversário Inclemente Acostumados Ao alimento Mental Que eu sustentava Desavoram-se E sofre-lhe A ausência De nutrição Não lhe podendo Desfrutar mais Dos fluidos Grosseiros Pensam Em interromper-lhe A existência Corporal Como se estivessem Acima do bem E do mal Permitindo-se Realizar Todas as Alucinações Que lhes Aprazem Ouvidam-se De Deus Que subestimam E redobram As investidas Objetivando Cansar Desanimar Desviar Da senda Até vencer Por isso Que nós Temos que Perseverar No bem Indefinidamente Até que Eles se cansem E vejam Que nós Temos uma Nova proposta De ação E nesse Momento Que o recurso Da prece Constitui-se Terapia Valiosa Indispensável De modo A desviar O pensamento Das baixas Vibrações E alçá-lo Em direção Oposta Alcançando Os núcleos De renovação E de progresso Existem Sem dúvida Igualmente Os campos Vibratórios De paz E de refazimento Ao alcance De todos Que os queiram Atingir Bem como Missionários Do amor E da caridade Estão sempre A serviço Supremo Bem Aguardando Solicitação Vamos contar Com esses irmãos Meu caro ouvinte Vamos pedir Aos mensageiros Celestes Que nos abençoem Que nos inspirem Que nos fortaleçam Para o bem Basta que o Enfermo espiritual Permita-se Uma brecha De reflexão E de real desejo Elevar-se E dispara Um sinal Que o liga Aos receptores De alguma Dessas estações De vigilância Logo recebendo A resposta Em forma De socorro Ânimo E libertação Encerrando-se Porém Em cápsulas Construídas Pelas paixões Inferiores Como ocorre Com o bicho Da seda Que produz O casulo Em que se Encarcera E morre Torna-se-lhe Difícil A sintonia Com Deus O encontro Emocional Com o Criador Vitalizando O pensamento Com a vontade De ser livre Porém Rompe-se-lhe O invólucro Que o libertará Como ocorre Com a borboleta Que foge Flutuando Na direção Do ar leve Liberada Do cárcere Em que se Esteve Hibernada Em demorada A transformação Nessa ascensão Mental e moral Decorrente Do esforço Espiritual Aplicado Aqueles espíritos Com os quais Antes o indivíduo Sintonizava A pouco Pouco Vão se Beneficiando Em razão Das emissões De ondas Superiores Enviadas Em sua direção Que lhes Chegam Vitalizadas Por energias Saudáveis E benéficas Que passam A aspirar Tendo Havido Uma interdependência Psíquica E emocional Permanecem Os vínculos Morais Da ocorrência Infeliz Agora Transformando-se Em oportunidade De recuperação Da saúde espiritual De ascensão E de necessidade Do encontro Com a consciência Divina Aliás Íncita Em todos Que deve Ser penetrada Através Da reflexão E da mudança De comportamento Pessoal Exatamente Isso Meu caro Ouvinte A nossa Experiência No erro Ela é um sustentáculo É uma base Para sabermos Quais são as Consequências E não Desejarmos mais Retomar As mesmas Atitudes Então Passa a ser Uma experiência Valiosa Nesse processo De libertação A sintonia Com os mensageiros Da verdade Propicia A libertação Dos estigmas Ancestrais Diluindo As sequelas Do mal anterior Vivenciado Trabalhando As emoções Que se enriquece De aspirações Nobres E expressões De harmonia Que se constituem Estímulos Novos Ao avanço Incessante No rumo Da plenitude Que poderá Ser alcançada É natural Que todos Ajam passado Por essa Vereira de sofrimento De lutas De sombras A noite escura A que se referia São João da Cruz Nas suas Profundas Reflexões Ante a claridade Diamantina Do inefável amor Cumpre a todos Espíritos E criaturas E criaturas humanas E que todos Somos espíritos O dever De sublimar A sintonia Psíquica Alçando-se As zonas Nobres Da espiritualidade Afim de desfrutarem De paz A alegria De viver Desde agora Mensagem Ao coração Meu caro ouvinte Receba em seu coração Muita luz E paz Receba o amor De nosso Senhor Jesus Cristo E de todos Seus mensageiros Da luz Porque eles Estão prontos Para receber O nosso pedido Para que se estabeleça Uma conexão De saúde De libertação De convívio Com o bem Nas propostas Das ações Da caridade Com o Mestre Jesus Em nossas vidas Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão